Música O movimento anarquista surgiu na metade... Destaque na 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado para a variedade criativa do audiovisual produzido no Rio Grande do Sul. Cinco longas metragens gaúchos foram selecionados para a mostra competitiva que vai premiar o melhor filme com Kikito e um prêmio de R$ 5 mil. Os concorrentes são Contos do Amanhã de Pedro de Lima Marques, T9 de Bruno de Oliveira, Débora O Ato da Casa de Luiz Alberto Cassol, Portunhol de Thaís Fernandes e Trapassa de Luke Schatzmann. Os longas gaúchos vão ser apresentados via streaming de 19 a 23 de setembro e o Festival de Cinema de Gramado ocorre entre os dias 18 e 26 de setembro. Somo o Pueblo Originários, todos com a frente em alto. Somo o Pueblo Originários e com muito orgulho. Música Música